Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o meu óculos novo. Ele chegou essa semana pelos Correios e eu recebi da empresa Lenscoop. Para quem não sabe, eu tenho alto grau de miopia. Eu uso 6 graus no olho direito, também tenho 0,5 de astigmatismo e no olho esquerdo eu tenho 4 graus de miopia e 1 grau de astigmatismo. Então são graus altos que se eu não me preocupar com a escolha da lente, o meu óculos fica com a prensa de fundo de garrafa. Então quem tem grão alto, assim como eu, quem é alto miopia, tem que escolher uma lente com alto índice de refração. Porque quanto maior o índice de refração da lente, mais fina vai ficar a lente. Porque a lente do miopia, ela fica espessa, fica bem grossa nas laterais, nas bordas. Então quanto maior o índice de refração, mais fininho, menos borda vai ficar o seu óculos. E a Lenscope trabalha com a lente mais fina do mundo, que é a Tokai 1.76. Essa lente é fabricada no Japão e é exclusividade da Lenscope. Vocês podem até procurar nas óticas, no mercado. O maior índice de refração que eles vão te oferecer é a 1.74. E a Lenscope tem a 1.76, que a sua lente vai ficar muito mais fina. Eu vou mostrar agora pra vocês o meu óculos, como é que ficou o meu óculos. Ele ficou bem fino, nem aparece a borda aqui na lateral. Eu vou mostrar depois de pertinho pra vocês, porque assim não vai dar muito pra ver. Mas assim, eu amei o resultado do meu óculos. Ele ficou muito fino a espessura, nem dá pra ver a borda da lente. Não dá pra ver. Depois, de perto, eu vou mostrar mais pertinho pra vocês verem. E junto com o óculos, vem o certificado de garantia da lente. Vem nesse envelope, aí tem aqui o cartãozinho. E vem falando também os tratamentos que já vem incluso com a lente, que é o tratamento anti-risco, anti-reflexo, proteção anti-quebra, liporrepelente, hidrorrepelente e proteção UVA e UVB. E aqui atrás tem o meu grau. Além da Lenscope oferecer essa lente mais fina do mundo, que o sonho de todo míope é ter um óculos bonito, que fica esteticamente bonito, sem as bordas grossas na lateral. Também tem a comodidade que você faz tudo pela internet. E o site deles é muito fácil, dá pra vocês fazerem um orçamento. vocês vão se surpreender com o preço da lente, que ela é muito mais barata do que todos que vocês encontram aí no mercado. E vale muito a pena vocês entrarem lá e fazer um orçamento, né, pra vocês terem uma noção de quanto é o valor. Também, ela tem todo o passo a passo, muito bem explicado. Caso vocês tenham alguma dúvida, também tem o consultor ótico que tá disponível ali pra vocês, né, tirarem suas dúvidas e tudo mais. Eu sei que muitos podem ter receio de fazer a lente pela internet, afinal a nossa visão é um dos bens mais preciosos que temos, mas a Lenscope é uma empresa muito séria e garante a satisfação de todos os clientes. E caso aconteça de você receber seu óculos e não ter gostado do resultado, a Lenscope devolve o seu dinheiro. Então, é bem tranquilo essa fase de devolução, sem burocracia. E o melhor de tudo é que você faz tudo pela internet. Eu vou explicar brevemente como é feito o processo de compra no site. Vocês criam um cadastro, com todos os seus dados, colocam endereços de entrega. Vocês vão precisar também de uma receita oftalmológica recente. Vai ter um campo pra você digitar o grau, exatamente como está a receita. E também vão precisar anexar essa receita. Então, digitaliza e anexa junto. Outra coisa que vocês vão precisar fazer é tirar uma foto. Essa foto é pra eles poderem medir a DNP. E essa medida é muito importante que vai trazer o conforto quando vocês vestirem o óculos. Essa foto, pra essa foto vocês vão usar um cartão de crédito. A tarja preta tem que ser virada pra frente. Eles vão segurar mais ou menos assim. Mas lá tem toda a explicação de como deve ser feita essa foto. Então, anexa a foto também. E a partir do momento que vocês anexam a foto, o pedido está concluído. Aí começa o processo de fabricação da lente. Então, tem um prazo de alguns dias pra lente ficar pronta. Assim que a lente ficar pronta, eles vão te mandar um e-mail dizendo que a lente está pronta e que vocês têm que enviar a armação. Então, só quando a lente está pronta que vocês enviam a armação pra eles. Quem é de São Paulo Capital e de Campinas, eles vão pessoalmente, na casa de vocês, retirar a sua armação e levar pra montagem dos óculos, né? Do óculos. Quem não é de São Paulo Capital e de Campinas, é só enviar pro correio. Então, eles vão enviar o endereço. O único gasto adicional que vocês vão ter é esse gasto do correio, que também é super barato. E eles vão montar a sua lente. Assim que eles montarem, você vai receber na sua casa gratuitamente pelos correios também. E quem é de São Paulo Campinas vai receber pessoalmente com o funcionário da Lenscopa. Então, é super simples esse processo de compra. Se vocês casam, vocês tenham dúvida. O site é bem objetivo. Também tem os consultores que ficam, né? Pra poder tirar alguma dúvida. Enfim, é super fácil. É claro que a lente é muito importante, mas a armação também influencia muito no resultado do óculos. Então, quanto menor a armação, melhor vai ficar com o resultado do seu óculos. No site da Lenscope, eles têm algumas opções de parceiros, né? Opções de óculos pra auto-miope, que o aro é menorzinho. Esse meu, o aro é 51. Mas eu vou deixar todos os... Eu vou deixar todas as medidas do meu óculos aqui abaixo, porque vocês sempre me perguntam muito. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar o site da Lenscope aqui abaixo pra vocês, pra vocês conhecerem, fazerem um orçamento. Espero que tenha ajudado a tirar algumas dúvidas de vocês, que eu sei que muito sofre com esse problema de miopia alta. E quem ainda não é inscrito aqui no meu canal, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar com suas amigas pra me ajudar na divulgação do canal e me sigam nas redes sociais. Beijos e até a próxima! E até a próxima!